Você tem algum remédio para enjoo? Me dá um analgésico, por favor. Me dá uma aspirina, por favor. Estou com dor de estômago. Tem remédio para gripe? Remédio para resfriado também precisa de receita médica? Quantos comprimidos tenho que tomar por dia? Tome um comprimido três vezes por dia. Esse remédio tem algum efeito colateral? Me dá um analgésico, por favor. Me dá uma aspirina, por favor. Me dê um inseticida, por favor. Estou com dor de estômago. Me dê um remédio para dormir, por favor. Você não pode comprar remédio sem receita médica. Tem remédio para gripe? Me dê um remédio igual a este, por favor. Você tem algum remédio para enjoo? Sim. Quanto você precisa? Para duas pessoas, por favor. Poderia me informar qual é o modo de usar deste remédio? Tome um a cada seis horas. Tome 30 minutos após a refeição. Este remédio dá sono? Quantos comprimidos tenho que tomar por dia? Tome um comprimido três vezes por dia. Esse remédio tem algum efeito colateral? Pode causar sonolência. Você tem a prescrição médica? Por favor, manipule o medicamento segundo esta receita. Remédio para resfriado também precisa de receita médica? Eu quero um remédio. A receita médica, por favor. Aqui está.